O investimento mais valioso do planeta Terra acaba de romper mais um recorde histórico e ainda tem um grande potencial de valorização, por isso eu decidi gravar um vídeo que vai ser o raio-x desse investimento Por que ele está valorizando tanto? Por que tem mais potencial de valorização? Quais os triggers para ele valorizar ainda mais? Como é que você pode investir nesse investimento, esse tipo de ativo? O raio-x completo para você não deixar mais essa oportunidade de investimento passar e escorrer pelas suas mãos, tá bom? Só tenho dois avisos importantes antes de a gente entrar profundamente no tema do nosso vídeo de hoje Primeiro tema, primeiro aviso, perdão, é você tocar aqui embaixo em gostei se você já acompanha os vídeos por aqui Sabe que não vai ter enrolação, que é conteúdo profundo, que você sabe que a gente não segura nada mesmo A gente passa porque quer que você tenha resultado Toca em gostei porque assim esse vídeo chega para mais pessoas e a gente consegue ajudar mais gente Segundo aviso é um convite para você que quer resolver de uma vez por todas essa questão de você investir o seu dinheiro Ficar nervoso, preocupado, com medo de perder dinheiro, com medo de não ter rentabilidade Sem saber se está fazendo a coisa certa ou não Nos próximos dias agora vai acontecer um evento online, gratuito, sem enrolação Diferente de todos que você já participou na sua vida, pode me cobrar sobre isso depois Onde eu vou mostrar o passo a passo que faz qualquer pessoa conseguir lucrar Tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa, tanto no Brasil quanto no exterior, tá? É só você clicar no link aqui embaixo, está aqui embaixo na descrição Fazer a descrição gratuita, entrar no grupo no WhatsApp, fica lá porque amanhã a gente já vai começar a mandar materiais importantes Lá dentro, tá bom? Aviso dados, vamos para o tema do nosso vídeo de hoje Qual é esse ativo, qual é esse investimento mais valioso do mundo que acaba de bater a máxima histórica Romper a máxima histórica e ainda tem um grande potencial É este daqui, vamos ver se vai focar Será que vai focar aqui? Olha aí, o ouro O investimento mais antigo do mundo que vale mais de 11 trilhões de dólares Se a gente vê isso acontecendo, olha só, ouro passa de 2.1 mil dólares a onça Que é a unidade de medida do ouro, mais ou menos 28,35 gramas E atinge maior cotação da história Entenda o motivo, isso aconteceu na segunda-feira E hoje estamos num patamar ainda maior Se a gente for pegar aqui o preço do ouro Da onça do ouro, 2.146 dólares a onça O símbolo aqui, esse OZ Inclusive me manda nos comentários Você investe em ouro hoje? Sim ou não? Por quê? Me diz alguma coisa Se sim ou não e por quê? Que eu vou te explicar todo esse contexto Primeiro lugar, por que falar sobre ouro? Talvez você saiba, talvez não Se você me acompanha mais tempo ou não Você vai saber que metais preciosos São o segundo tipo de antiação Então o que acontece? Como que é possível você conseguir lucrar Nas altas e nas quedas da bolsa? Você só consegue lucrar nas altas E nas quedas da bolsa Quando você investe não apenas em ações Mas também em antiações Que são investimentos que valorizam Quando as ações caem Os metais preciosos São justamente o segundo tipo de antiação A gente tem alguns tipos E a principal representação dos metais preciosos É justamente o ouro O investimento que mais rentabilizou Aqui no Brasil na última década O investimento que mais rentabilizou Duas décadas atrás O investimento que mais está rentabilizando Por agora também Então tem um grande histórico de valorização Há um porquê Há uma razão Mas é por isso que a gente fala Porque é um investimento crucial Para que você consiga lucrar bastante Nas altas e nas quedas da bolsa No Brasil e no exterior também Não vale só para Como uma antiação para os investimentos no Brasil Mas no exterior também E a gente vê essa performance aqui do ouro Com o passar do tempo Que a gente vê que nos últimos 50 anos Ele valorizou aproximadamente aqui Mais de 5 mil por cento E a gente se pergunta Por que o ouro está valorizando? E o grande motivo da valorização do ouro Está aqui Bancos centrais batem recorde em compra de ouro E levantam dúvidas no mercado Por que levantam dúvidas no mercado? Vamos ver aqui o subtítulo Volume de ouro comprado pelos bancos centrais De todo mundo chegou a 700 toneladas praticamente No ano passado Metal é visto como fuga Em caso de riscos no mercado A gente vê a China aumentando muito Principalmente a partir de 2016 As suas reservas em ouro A gente vê a Rússia aumentando muito Aqui as suas reservas de ouro Com o passar do tempo também Juntamente ali a partir de 2016 Você pode ver que até 2016 Ficou mais ou menos o mesmo patamar A partir de 2016 Rússia e China Podemos dizer que se foi uma ação coordenada ou não Cada um com a sua visão em relação a isso Mas elas estão aumentando bastante Esses países estão aumentando bastante As suas reservas em ouro E por que isso está acontecendo? Qual é Em primeiro lugar Qual é Vamos falar sobre longo prazo E sobre curto prazo também Qual é a moeda mundial hoje? Sem dúvida alguma É o dólar Acho que ninguém tem nenhuma dúvida disso Mas o que acontece Com a economia americana Com o passar do tempo? Principalmente com a dívida pública americana Com o passar do tempo Veja por meio dessa linha preta Nessa linha preta o que a gente vê? A dívida pública total americana A gente vê que a dívida pública americana Vinha crescendo ali Num patamar Até aceitável Decresceu um pouquinho ali nos anos 2000 Rapidamente ali nos anos 2000 Começou a aumentar bastante Foi até 2008 Mas a partir de 2008 A dívida pública americana Cresce sem parar E a gente vê O que é acontecendo De 2008 Até um pouquinho antes aqui De 2008 pra frente O ouro Que vinha numa correção Desde lá da década de 80 Após uma grande valorização O ouro ele começou a disparar junto Então decora uma coisa Muita gente aí vem Dizendo O Estados Unidos vai explodir O dólar vai acabar Isso, isso, aquilo, aquele outro Aprende uma coisa Enquanto a dívida pública americana Sobe O ouro sobe junto Por quê? Porque o ouro é o seguro do dólar Como assim, Vinícius? Vamos lá Até 1971 Como é que era O arranjo econômico financeiro mundial? O arranjo era o seguinte O dólar tinha lastro no ouro E todas as moedas do mundo Tinha um lastro no dólar Então até 1971 Existia na prática Na realidade O lastro do dólar no ouro E de todas as moedas do mundo No dólar Desde 1944 Acordo de Bretton Woods Após ali a Segunda Guerra Mundial Então O que acontece? Na dúvida sobre a sustentabilidade do dólar Na dúvida sobre a sustentabilidade da economia americana Qual a outra moeda que pode fazer páreo com o dólar? Não tem euro Não tem coroa sueca Não tem franco suíço Não tem liba esterlina Me desculpe Não tem iene Não tem yuan Não é nem comparável com a força que o dólar tem Com o nível de reservas internacionais Que os países têm em dólar Com o nível das transações globais Nessas outras moedas Em dólar é muito maior Então o único competidor É o mais antigo do mundo O único competidor É o ouro Logo quando você tem Um medo Do que vai acontecer com a economia americana Um medo Poxa Com essa dívida aumentando absurdamente E principalmente agora Após 2020 Você viu que o ouro Ele renova a máxima histórica O que acontece? Dívida pública americana sobe China Rússia Países que estão vendendo títulos públicos americanos E comprando ouro Por quê? Cenário da incerteza Cenário da receio Cenário da medo O dólar não vai voltar para o patamar de um real Não se preocupem com isso Com essa doideira Porque o real é muito pior do que o dólar A dívida pública americana está aumentando Em uma velocidade absurda Mas nós estamos piorando Relativamente falando De uma forma pior do que os próprios Estados Unidos Porque é outra esfera Não dá para a gente comparar uma Ferrari com uma Brasília Com um retrovisor quebrado É outra história Mas o que acontece? Dívida pública americana subindo Pressão do ouro é para cima Você pode ver que isso aconteceu A gente teve a dívida pública Dando uma acalmada aqui O ouro dando uma corrigida Dívida pública voltou a subir mais forte O ouro voltou a subir mais forte Mas nós estamos em um período de defasagem Aqui está o grande potencial do ouro Presta bem atenção Estamos em um período de defasagem Onde a dívida pública americana aumentou E o ouro não aumentou tanto Então tem potencial para aumentar muito mais isso daqui Para o ouro começar a valorizar muito mais Como simplesmente uma fuga dos investidores Para a reserva de valor mais valiosa do mundo Para a reserva de valor clássica Para o ativo com maior valor de mercado do planeta Terra Quase 12 trilhões de dólares E a gente vê que mesmo num cenário ruim No sentido da fundação da economia americana No cenário de dívida pública aumentando As ações valorizam Mas o ouro valoriza junto É aquela lógica O que os grandes investidores pensam? Eu vou comprar as coisas americanas As empresas de fato estão aumentando o seu lucro As empresas de fato têm potencial Mas eu não sei como é que vai ser o futuro Então eu vou pegar uma reserva de valor junto E você pode perceber claramente aqui Que desde 1971 Que foi exatamente quando o ouro Ele passou a ter o seu preço livre A gente vê que o ouro inclusive valoriza mais Do que as ações americanas Com o passar do tempo Você vê isso com clareza Com exatidão aqui 5.389% contra 5.177% E a dívida americana aumentou Percentualmente um pouco mais Então a gente ainda tem um gap Ainda tem uma defasagem Por isso que na minha visão tem muito potencial De valorização para o ouro E tem um outro motivo Uma outra razão Que muita gente fala E eu já fiz um vídeo aqui Dois anos atrás eu acredito Acho que no fim de 2022 Desmantelando essa teoria Que não tem A gente não encontra na prática Essa teoria Mas que muita gente fala O que o pessoal fala? Aqui você está vendo Na linha vermelha A taxa de juros Esperada para os próximos 10 anos Nos Estados Unidos Em cada período de tempo Aqui a gente tem de 1913 Até agora E você vê com o passar do tempo Olha que interessante A medida que Da primeira até a segunda guerra mundial A medida que os Estados Unidos Iam vendendo armamento Para os dois lados da guerra Eles iam acumulando Grande parte do ouro do planeta E ali em 1944 Teve o acordo de Bretton Woods Ali eles tinham 70% De todo o ouro Que existia no planeta E por conta disso O dólar se tornou A moeda mundial Por quê? Porque eles fizeram Um plano Marshall Então eles emprestaram Dinheiro para os dois lados da guerra Para eles reconstruirem seus países A juros baixos Qual foi a estratégia ali? Endividar o mundo em dólar Tendo um grande poderio financeiro E um poderio bélico Porque assim Se você não quer me pagar Então vai ter uma guerrinha Tranquila aqui Então você tem que me pagar Para você me pagar Você vai ter que Já que você tem dívida em dólar Você vai ter que ter reserva em dólar E aí todo mundo começou A demandar dólar O dólar se transformou Na moeda mundial Mas a partir de 1945 Para frente E principalmente olhando aqui Até a década de 80 O juro esperado Para os próximos 10 anos Dos Estados Unidos Só aumentou com o passar do tempo Por quê? Porque quanto mais o tempo Ia passando A partir do momento Que começou a supremacia americana Quanto mais o tempo Ia passando Demais guerras Dos Estados Unidos participavam E ele informava Que ele sempre tinha A mesma quantidade de ouro Só que ele gastava muito dinheiro Em guerras Guerra é um negócio Que vai dinheiro E cada vez As pessoas ficavam Um pouco mais Duvidavam De que os Estados Unidos Tinha todo aquele ouro Que eles diziam que tinham Que eles tinham Todo aquele dinheiro Que eles diziam que tinham E aqui a gente teve Alguns outros acontecimentos Que eu não vou entrar Aqui foi o Acordo de Plaza Em 1985 Que foi o grande A grande reviravolta A grande O grande momento Onde a economia mundial Começou a prosperar Mas o que aconteceu Após 1980 Vamos pular um pouquinho Aqui uma parte da história A gente viu Um grande desenvolvimento econômico E com isso A queda Na taxa de juros Esperado Para os próximos Dez anos Estados Unidos Isso vigorou Da década de 80 Até A gente pode dizer Aqui Até 2020 Que foi um evento Que aconteceu Nossa crise do covid E tudo mais E de 2020 Para frente A gente viu O juros esperado Para os próximos Dez anos Nos Estados Unidos Subir Muito Qual é a teoria Se A gente tem O juros esperado Para os próximos Dez anos Se a gente tem O juros esperado Para os próximos Dez anos Subindo O que acontece O custo De oportunidade De investir em ouro Aumenta Por que custo De oportunidade De investir em ouro Aumenta Falei que não ia ser Conteúdinho superficial Quando você decide Investir em ouro Você está comprando Um ativo Que não paga dividendo Um ativo Que não gera riqueza Não é uma empresa Não é um título De renda fixa Então você não tem Uma geração De riqueza Dali Uma empresa Ela gera riqueza Consegue gerar lucro Distribuir lucro Um título De renda fixa Ele paga Uma certa rentabilidade Você está comprando Um ativo Que você acredita Que ele vai valorizar Então A taxa de juros Esperado para os próximos Dez anos Nos Estados Unidos Nada mais é Do que a taxa De rentabilidade Dos títulos públicos Com prazo De dez anos Nos Estados Unidos Então quando você Compra ouro O que acontece Você abre mão De receber Neste exato momento 4,11% ao ano Num título público De dez anos Nos Estados Unidos Então qual é a teoria Quanto maior a taxa De um título público Americano De dez anos Menor é a atratividade Para investir em ouro E quanto maior Ou melhor Quanto maior a taxa Do título Menor a atratividade De investir em ouro Quanto menor a taxa Do título O que acontece Maior é a atratividade Para investir em ouro O que o pessoal dizia O ouro vai desabar O ouro vai desvalorizar Por quê? Porque nós tínhamos Um juro quase zero Aqui em 2020 Ó Tava em 0,5 E esse juro Veio para 4% E o que que está acontecendo Com o ouro Vamos colocar aqui Numa Indexado em 100 A gente vê Olha que interessante A gente vê aqui ó O ouro valorizando Junto com o aumento Da taxa de juros esperados Para os próximos dez anos Nos Estados Unidos Ignorando essa teoria Que já no passado A gente não encontra A aplicação prática E por que que isso Está acontecendo? Por conta Das expectativas De queda Por dois motivos Primeiro Dívida pública americana Está aumentando Segundo ponto Você tem uma expectativa De queda na taxa de juros Americana Para o segundo semestre Desse ano Para o início do ano que vem Então se o juro Vai cair futuramente É melhor eu comprar ouro Agora do que o ouro depois Porque o ouro depois Deve ficar ainda Com preço ainda mais alto Então a gente tem Essa união de fatores Primeiro fator Aumento da dívida pública americana Já faz os investidores Serem mais responsáveis Comprar em ouro Como reserva de valor Como digamos assim Um ativo Para caso tenha um Reset financeiro Segundo motivo Bancos centrais Que entraram nessa onda Dos BRICS Infelizmente A gente está dentro dessa Posso nem dizer o termo aqui Senão o alcance do meu vídeo Vai cair Dessa galerinha barra pesada Que tem essa pressão Queremos destronar o dólar E eles já estão fracassando Vão continuar fracassando Mas o que eles fazem Vendem títulos americanos E compram ouro Então isso é uma pressão autista Terceiro ponto É importante Esse juro americano Essa taxa de juros Que hoje tem 5,5 Juro esperado para os próximos 10 anos É na faixa de 4% hoje Esses juros devem cair Com o passar do tempo À medida que a inflação For domada Hoje a inflação americana Já está bem melhor Do que a inflação De 1,2 anos atrás Então a gente tem juros para baixo O que sim Essa questão Faz sentido Quanto menor A taxa de rentabilidade Dos títulos públicos Maior atratividade Ainda para investir em ouro Então imagina o seguinte cenário Que é o que a gente deve viver Daqui a um, dois anos Talvez Juro baixo nos Estados Unidos Dívida pública americana Aumentando E os BRICS Continuando Como aquelas crianças Que não ganharam O Kinder Ovo no mercado Eu quero destronar o dólar Eu quero destronar o dólar Cada vez comprando mais ouro Por quê? Porque não tem nenhuma moeda Que é páreo Para bater com o dólar Então você tem uma pressão Autista Para o ouro E de fato É o investimento Que mais valorizou Na última década Na outra década E assim por diante Logo O medo de investir em ouro Na minha visão Ele é um pouco irracional Um pouco irracional Para não dizer assim 98% E é por isso que Como é um investimento Que nos ajuda muito A lucrar Nas altas e nas quedas da bolsa No Brasil e no exterior Pensa Estuda mais a respeito Quem sabe Você veja Se faz sentido Você investir ou não Eu tenho ouro E não tenho pouco Diante de todas as condições E um agravante Que a gente pode ver Para o ouro também Que talvez é um motivo oculto A China já avisou Que vai invadir Taiwan E os Estados Unidos Lá dentro tem até SMC Taiwan Semicondutores Lá você tem a produção Da grande maioria Dos semicondutores Do planeta Terra De todos os produtos Micro-ondas Carro Qualquer coisa eletrônica Tem semicondutora Então quem controla Taiwan Controla o comércio global Por isso os Estados Unidos Já falaram Se China invadir Taiwan O que vai acontecer Para reunificar O que vai acontecer Estados Unidos vai entrar E aí você tem Um conflito armado De uma grande monta O que valoriza Nesses momentos Petróleo e ouro Então talvez já tenha Gente montando posição Porque a China Já deixou bem claro Que vai reunificar Taiwan E essa história Pode ficar complicada Com o passar do tempo Por isso Eu tenho uma boa dose de ouro E não é uma dose pequena Como que eu faço Para investir em ouro Existem várias possibilidades Uma possibilidade Mais conservadora Você tem ouro físico Você pode comprar Por meio de DTVMs Distribuidores de títulos E valores imobiliários Aprovados pelo Banco Central Que tem autorização Banco Central da CVM A funcionar E você entra no site Ouro Minas Parametal São duas empresas confiáveis Não tenho parceria com ninguém Mas são empresas Que eu já tive Relação comercial Como pessoa física Mesmo no passado Hoje eu não tenho mais Ouro físico Mas eu já tive Você pode guardar Num cofre Alguma coisa se você quiser Mas você pode investir Por meio de ativos financeiros Você tem o Gold Onze Aqui no Brasil Que é um Você investe num ETF Na bolsa Que ele investe Num outro ETF americano Você vai pagar mais Com o dobro de taxa Ou você pode investir No próprio ETF americano Tem o GLD Tem o IAU Que são ETFs Trust O que são ETFs Trust? Eles tem a custódia física Do metal Então você está investindo Seu dinheiro nesses ETFs GLD ou IAU Por exemplo E eles tem a custódia física Do ouro Com o grau de pureza Certinho E tudo mais Nos Estados Unidos Então é uma forma A forma mais segura De você investir Por meio do mercado financeiro Seria diretamente Por esses ETFs no exterior Você vai pagar menos Que a metade de taxa Do que você pagaria Aqui num Gold Onze Por exemplo E como eu sei Que vai surgir um comentário Aqui embaixo Chegou a hora do ouro Não tem mais pro ouro Agora o Bitcoin É ouro digital Não tem porque você escolher Um ou outro Meu querido Eu estou ganhando muito dinheiro Com essa alta do Bitcoin também Tenho um curso de cripto Há anos Tenho várias turmas Está tudo certo Não tem porque você escolher Um ou outro Ficar na bandeirinha Na torcida Ganha dinheiro com ambos É muito simples Tá bom meus queridos? Se você gostou desse vídeo Toca aqui embaixo Em gostei Compartilha com seus amigos Te inscreve no canal Ativa o sininho Faz todo esse processo E lembra E lembra Te inscreve no nosso evento Se você quiser entender ainda mais Sobre esse mercado Das antiações Como lucrar nas altas Nas caixas da bolsa Tudo vai ser explicado Minuciosamente no nosso evento Link na descrição Para você se inscrever gratuitamente Tá bom? Deus abençoe você Sua família Vão para cima Que é só o começo Eu quero te ver lucrando Nas altas Nas caixas da bolsa Ainda esse mês Quem participar do evento Vai conseguir Um grande abraço E até mais E até mais